Esse mês de junho é o mês vermelho, tu sabia? Não, por que vermelho? É o mês da doação de sangue. E essa doação é sempre caída, né? Então as pessoas estão tendo a falsa ideia de que com a pandemia se suspendeu tudo. Não, as doações de sangue não estão suspensas. O banco de sangue sempre é um problema, né? Nós temos sempre que repor estoques e tudo. E nós temos, não é só, não é na realidade só o concentrado de hemácias, o sangue vermelhinho. Nós temos as outras parcelas que nós precisamos, o plasma, o crio precipitado, todas essas parcelas do sangue nós utilizamos. Baseado na doação. Baseado na doação. Então, cada doador de sangue, ele vai doar para quatro pessoas. Quatro pessoas. Quatro pessoas. Olha só. É um dado que eu não sabia. Então a gente tem que pensar que doar é um ato de amor, né? É importantíssimo. Pessoas de 16 a 69 anos podem doar, né? De 16 a 18 tem que estar acompanhado. E de 60 a 69 anos se já doaram alguma vez, né? Na hora que vão preencher a ficha vai ter alguns quesitos ali que vão responder. As pessoas vão saber se podem doar ou não. Isso tem que ser em Caxias do Sul hoje. Sim, tem que ser em Caxias. Pô, a Farroupira não tem condições ainda. Inclusive, a Câmara de Vereadores está fazendo uma campanha. Certo. Nós fizemos esse apelo, né? E quarta-feira de manhã está indo um ônibusinha. Olha lá. Nós estamos já com vários doadores da própria Câmara, né? Que bacana. Eleonora, esse Hemocentro é Caxias desde sempre, né? Porque é uma cidade de 500 mil habitantes. Farroupira não poderia ter ainda. É muito complexo isso aí? É, tem que ter um número X de habitantes. É um número X. Mas uma coisa muito importante que eu acho é que junto com o outro hospital, que se eu não me engano é o Virvi Ramos, o Hemocentro junto, né? Está sendo coletado plasma. Opa. Né? Para as pessoas com Covid, né? Para ser utilizado, por exemplo, quem já teve, já está melhor, já não tem mais nada, mas tem um anticorpo contra o Covid, contra o Covid, essas pessoas, então, vão doar o plasma, vão doar o sangue para retirar o plasma. Isso serve para... Aplicar as pessoas que estão doentes. Ah, que ajuda na recuperação. Sim, porque já tem... É como se fosse uma vacina ativa, né? Ativa. Ela não é passiva, é uma vacina ativa. É o anticorpo direto contra a doença. Ah. 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 Ah.